Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer recebidos de produtos de cabelo pra vocês. Primeiro recebidos do ano de 2022 tá no ar e eu gostaria de agradecer a todo mundo, a vocês que me acompanham aqui no canal, que acompanham também no Instagram, as marcas e empresas que estão vendo o desenvolvimento aqui das redes sociais e estão me mandando várias coisinhas legais. E assim, gente, se não fosse por vocês e por todas as marcas, provavelmente aqui no YouTube a gente não teria frequência de conteúdo com a quantidade de produtos, as marcas diferentes, a gente não teria isso aqui nessa frequência que a gente tem. Eu sei que poderia ser muito melhor a frequência, muito maior, porém, quando eu ainda era eu que bancava tudo aqui, os produtos e tudo, vocês lembram que a frequência de produtos diferentes era muito menor, porque realmente eu não conseguia fazer top produtos eu pagando tudo. Então, muitas empresas mandam muitas coisas hoje e eu fico muito grata por tudo isso, porque senão a gente não conseguiria criar conteúdo tanto pra cá, né, pro YouTube, quanto também pro Instagram e as demais redes sociais, tá bom? Então, eu já quero iniciar esse vídeo falando um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito importante, porque se eu consigo testar, se eu consigo trazer pra vocês, é porque tem empresas reconhecendo meu trabalho e eu só consigo esse reconhecimento através de vocês. É um ciclo que é muito importante e eu fico muito feliz por tudo que tá acontecendo aqui do lado de cá, tá? Então, eu já quero iniciar esses recebidos fazendo esse agradecimento, tanto a vocês que me assistem, quanto também a todas as empresas e marcas que têm me mandado, tá bom? E já vou avisar que a gente tem cupom de desconto em várias dessas empresas que mandaram pra mim, então eu fico muito feliz porque eu consigo proporcionar pra vocês também cuponzinhos de desconto. No caso dessas empresas aqui, gente, o cupom de desconto nada volta pra mim, não. É tudo pra vocês mesmo. Então, assim, eu fico já muito feliz de ter recebido os produtos, porque são produtos, às vezes, um pouquinho mais caros e nem sempre a gente consegue estar comprando tudo por aqui. Então, vamos lá. A primeira marca que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, é a primeira loja, né, que mandou produtinhos, é da Cachos da Ana. A Cachos da Ana é uma parceira nossa, desde o ano 2021, e ela sempre tá mandando produtinhos muito legais pra cá, então vamos lá. Ó, ela mandou pra mim, gente, a linha completa da Dona. Sim, essa aqui é a linha Cachos. Eu vou começar pelo shampoo, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil, né, pra gente ver. Então, ó, esse aqui é o shampoo. Esse aqui é pra linha Cachos, então aqui vem falando que é pra 2C até 3B. É low pool, tá? Uso diário. O legal dessa marca que eu achei é porque é aqui mesmo, na embalagem. Vocês vão ver que ela fala que é low pool ou no pool, sabe? Então dá pra ver bem. Esse aqui, gente, já é o creme de pentear, o Livin. Uso diário, tem óleo de coca e óleo de amêndoas. Tem conteúdo no Instagram, se eu não me engano, já com esses produtinhos aqui, porque eu já testei por lá antes de trazer pra cá. O condicionador é liberado tanto low quanto no pool, porque aqui já tem a descrição, tá vendo? Eu achei isso bem legal. É pra tipos 2C até 3B. E também tem um produto bem diferente deles, que é um finalizador 2 em 1. Esse finalizador 2 em 1, ele é um gel mais creme. Como eu já testei, mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu gosto de usar ele como gel, tá? Então eu só uso na função de gel pós finalizador. Vou testar também como finalizador, e aí eu trago aqui pra vocês. Na real, tudo isso aqui vai virar conteúdo, tá? Então eu vou dar um jeito de trazer uma rotina com essa linha, pra vocês estarem conhecendo melhor. A linha toda, ela é de óleo de coco e óleo de amêndoas. E vem 300ml, esses produtos aqui. Só um shampoo que é liberado apenas low pool. Os outros produtos todos são liberados low e no pool. Outro sacolinha, também da caixa da Ana, que chegou por aqui, foi alguns produtos muito legais, ó. Eu já trouxe pra vocês a resenha da linha, do shampoo, do condicionador, e do ativador de cachos, da linha Bonita por Natureza. E agora, o que chegou por aqui? O creme de pentear também da Bonita por Natureza. Eu ainda não testei, inclusive meu ativador acabou, e eu fiquei chateada porque podia ter feito uma comparação, né? Mas tudo bem, a gente vai fazer um vídeo só do creme de pentear, e eu falo mais ou menos o que eu sinto com ele, tá bem? Esse eu não testei, acabou de chegar hoje, inclusive, do dia da gravação. Esse aqui é pra todos os tipos de cabelo. O que a gente tem aqui no canal, do ativador, o ativador pro tipo 2, e deu muito certo com o meu cabelo, eu gostei muito, tanto que ficou no top produtos, também tá aqui no canal. Lembrando que na loja Caixas da Ana, a gente tem cupom de desconto. Lá vocês vão conseguir 5% de desconto usando o cupom Garota Futrica. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tanto o link da loja, quanto do Instagram, pra vocês terem conhecido na rede social. E também vou deixar pra vocês o meu cupom, tá? Tá tudo aqui na descrição. Então veio também esse finalizador aqui, é da marca Inenza, acho que é assim que fala. Esse aqui é o Sou Mais Cachos, Living in Forte. Eu conversei com a Ana porque eu tava interessada muito nesse produto, e ela me passou que esse aqui, ele é um pouco mais pesado. Tem um outro que não é forte, eu acho que eu, tipo, meio mais leve, sabe? Então eu escolhi por esse aqui. Esse produtinho aqui, ele é vegano, ele tem 365ml, e se eu não me engano, gente, ele é liberado low pool. Eu só não tenho certeza se é no, tá? Mas low é certeza. E essa máscara aqui da Bela Carolina, que é uma máscara nutritiva. Eu tava muito curiosa nela porque muitas pessoas falaram super bem, a embalagem dela é super linda, olha. E eu vou até abrir aqui já, porque ela parece... Olha o tanto que ela é consistente. E o cheiro dela é muito, muito gostoso. Ela deve ter olho de coco, porque ela tá com um cheiro tão bom. Bem docinho, tá? E essa máscara aqui, ela já vem em 300ml. Também é vegana, e essa aqui eu tenho quase certeza que ela é liberada no pool. E agora, gente, vamos pra outros produtos que chegaram aqui. Esse produto são na Shopping dos Cosméticos, que eles me mandaram algumas coisas. Inclusive, eu fiz uma publi pra eles, fiquei muito feliz, tá? No Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha, tá? Foi pro Natal, foi muito legal, fiquei muito feliz. E assim, eles mandaram pra mim alguns produtos. Eles mandaram eles na caixinha. Foi essa aqui, Magic Beauty, só que essa aqui é de nutrição, tá? Eu tenho uma aqui em casa de hidratação, mas eu acho que eu nunca trouxe aqui pro canal. Vou ver se eu trago algum conteúdo com elas, tá bom? E se eu não me engano, ela é liberada low pool, mas eu vou ter certeza se é a no, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Então, esse produtinho aqui chegou aqui em casa também, que é da Amandie Cachos. Esse aqui, gente, é pra cabelos cacheados mais fechados. E ele parece ser bem nutritivo. Ele é liberado low pool, tá bom? E ele entrega bastante definição pelas resenhas que eu vi, parece ser bem legal. Outros dois produtos que chegaram aqui, isso aqui é pras lolettes, que ficam pedindo pra mim, Stephanie faz top 3 de produtos da Lola. Sim, só que eu tenho que testar primeiro, gente. Então, espera. Tá chegando coisa legal aqui da Lola. Chegou esse shampoo de nutrição, inclusive ele eu já testei, mas eu decidi trazer aqui pra mostrar pra vocês mesmo, o que eles mandaram, né, e tudo. Esse shampoo que é de nutrição, e eu amei ele. Já vou dar um spoiler, que ele é bem nutritivo, e ele, se eu não me engano, eu acho que eu já testei ele há algum tempo, só que acabou que eu demorei a trazer esse recebidos, né, mas é o que tá valendo. É, mas eu vou falar mais dele depois pra vocês. E chegou também essa máscara de hidratação. A gente tem uma resenha muito antiga dessa linha da Lola, tá, aqui no canal. Só que assim, gente, é muito antiga, eu acho que foi uma das primeiras, as primeiras linhas dele mesmo, assim, a primeira remessa, né, que eu recebi de uma loja, que na época era parceira minha, que eles mandaram alguns produtos, e era um desses. E assim, eu amei, sério, na época era muito legal, só que hoje eles mudaram a fórmula. Então assim, são novos produtinhos, com novas fórmulas, e eu vou trazer pra vocês, tá? Esse aqui é a de hidratação, e é de banana, e tem um cheiro maravilhoso. Eu gostei muito do cheiro dela. Outros dois produtos que chegaram aqui foi essa máscara da Biostratos, Força. Essa linha da Biostratos, gente, é muito famosa, assim, o pessoal gosta muito dela, porque ela é meio que voltada pra crescimento capilar, né, com força e tudo. E é uma linha que tem vários produtos, sabe? Tem até cápsulas estranhos. E eu achei muito legal essa aqui, que eles mandaram. Ela é bem de bisnaga, então isso é bem prático. E aqui, de acordo com a máscara, ela ativa a circulação, sem irritar o couro cabeludo. Vou trazer resenha pra vocês também. Outro produto que eles mandaram foi esse shampoo a seco. Só que assim, eu não testei, e na verdade eu nem olhei a fórmula ainda pra ver se é liberado ou não. Tem alguns produtos da Rica que eles são liberados, tá, pra Lopu. Eu acredito que não sejam liberados pra Nol, mas pra Lopu é. Eu já vi lá na Cabeleira em Pé, que eu sigo a página deles no Instagram, e lá sempre mostra muitas dicas de produtos que são liberados, tanto pra Nol, quanto pra Lopu. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra mim, pra vocês acompanharem por lá. Essa aqui, gente, eu vou até abrir, porque eu ainda nem abri a caixinha deles, que é um kitzinho de shampoo e condicionador. Eu acredito que o shampoo não é liberado. Eu acho que não, porque eu acho que ele tem parafina, parafina não, tem... Quer ver? Tem sulfato, ó. Já achei o sulfato. O sulfato sempre é o primeiro na composição. É dessa linha aqui, da Cadivel. Bye Bye Frizz. Não conheço, tá, mas parece ser bem legal. Tem esse condicionador também. Aí o condicionador eu vou ter que dar uma olhadinha a mais pra ver se ele é liberado. Já de início, eu não vi a parafina, então já temos um grande ponto aqui, porque geralmente sempre tem parafina líquida, alguma coisa assim, né? Ainda não achei. Mas depois eu olho com mais atenção, dou uma pesquisada, vejo ali a composição dela. Ih, gente, chegou uma caixinha aqui, que eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito mesmo. E aí, a empresa me notou, e eu fiquei muito feliz. E eles mandaram uma caixinha pra mim, muito legal, que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela já tá aberta, por quê? Porque eu já abri, né? ó, a Dermabox! Sim, gente, a Dermabox me notou. Fiquei muito feliz, vocês não estão entendendo, ainda não sei lidar direito com essas coisas, mas eles me mandaram uma caixinha, sem as de produtos. Primeiro, primeiro, primeiro produto que eles me mandaram, assim, eles me mandaram a caixa, né? Mas o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é uma Tangle Teaser. Gente, não sei lidar. Não sei, aqui eu posso falar a verdade. é a minha primeira escova da Tangle Teaser, vocês não estão entendendo o que que é isso. Assim, era um sonho de princesa mesmo e uma rosinha que eu queria. E eu nem gosto de rosa, mas essa eu queria rosa. Essa aqui, eu não sei falar muito bem em inglês, tá, gente? Então eu vou deixar aqui na tela, você tira print aí e tal. Essa aqui, ó, eu não sei falar muito bem em inglês, então eu fico com medo de passar vergonha na internet. Então, achei muito macia, muito diferente de tudo que eu testei na vida. E ela é muito leve. A gente olha assim, pensa que ela é super pesada, né? Para as grandes fãs da Lola, não é mesmo? Temos o quê? Sim, produtos Lola. Ainda tem mais um ali que eu não peguei. Mas olha, eles mandaram pra mim esse acidificante, que é tipo assim, uma linha novidade desérrima, né, da Lola, que é a linha densidade. Essa linha, ela tem mais três ou quatro produtos, se eu não me engano. Tem um, tipo um olhinho, tem um shampoo, e eu não lembro qual é o outro produto, se é condicionador ou se é creme de pentear, tá? Mas eu sei que tem esse acidificante aqui, que é o primeiro acidificante real mesmo, assim, oficial, escrito acidificante na embalagem. É esse aqui, da Lola, tá? E já avisando pra vocês que na Derma nós temos o quê? Cupom de desconto, sim, 5% de desconto pra vocês. O meu cupom por lá é garota futrica 5, e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link de lá, já, com alguns produtinhos, e até mesmo pra vocês já conhecerem o site. Então dá uma conferida, ela é bem legal, o site deles. Tem escrito quando é no e low pool e vegano. Já tem na própria, no visual, assim, de cara, já tem isso escrito. E um outro também, que é o Danos Vorazes, esse booster. Por que que eu falei que aquele ali é o primeiro produto acidificante real da Lola? Porque esse booster, pelas resenhas que eu vi, ele é um, tipo um condicionador, mas não é bem um condicionador, tá gente? É um booster mesmo. Eu ainda não testei, eu tô falando o que eu vi de resenha. Que esse aqui, por exemplo, ele é líquido, só que quando você aplica na mão, ele muda um pouquinho a forma. E ele também é como se fosse um acidificante. Só que não na função real de acidificante, sabe? Tipo, o nome mesmo, acidificante. Mas ele vem pra tratar esses cabelos porosos, né? Trazer alinhamento, selamento. Então, pelo que eu vi nas resenhas que eu assisti, todas as pessoas ficaram enlouquecidas com esse produto, por conta, primeiro, da consistência, que é super diferente líquida. As pessoas achavam que não ia render, parece que tem um ótimo rendimento. E também, porque esse produto aqui, ele vem com uma pegada meio de acidificante, tá? Então, assim, eu acho que as pessoas ficaram um pouco enlouquecidas, porque a Lola não tinha acidificante. Então, aí lançaram esse aqui, e logo depois veio essa linha aqui, né? De fato, tendo um acidificante na linha, tá bom? Ainda, pra as enlouquecidas por Lola, sim, gente, temos aqui, ó, o óleo da linha Pinga de açaí pra Caxi. E como eu já tenho os outros dois, eu estou louca pra testar pra vocês, né? A linha completa, trazendo tudo, mostrando tudo deles, assim, um comparativo bem grandão deles. Mas esse aqui é o de açaí pra Caxi. Ele tem um cheiro muito gostoso, porque, sim, gente, eu já abri, né? Dei uma testadinha de leve, porém, ainda não tenho uma opinião muito formada sobre ele, não. Mas o cheiro é bem gostoso, mas eu achei muito mais suave do que o outro, que é esse aqui, ó. Eu achei ele bem mais leve, sabe, assim, um cheiro, do que esse aqui. Esse aqui é bem docinho, eu achei já a diferença no cheiro. mas na utilização do produto ainda não vi, vou testar mais, né, com mais atenção pra ver a diferença entre eles. Vamos agora pra finalizadores, e eles me mandaram dois finalizadores da Dona, que é pro 3C, 4A, 4B e 4C. Vocês viram que o outro que eu mostrei pra vocês era meio que do tipo 3 ali, né? Tô bem curiosa, ele também é liberado low e no pull, como a gente vê na embalagem, tá bom? E ele tem 300ml. Esse aqui é de óleo de coco e óleo de argã. Eu estou com grandes expectativas sobre esse produto, porque eu acho que ele é um pouquinho mais pesado do que aquele ali, mais nutritivo, né? Mas eu conto mais pra vocês. A embalagem deles é diferente porque a outra, o fundo é rosa, e esse aqui é meio que uns verdes, assim, meio amarelinhos, sabe? É uma marca que eles mandaram, que é uma marca que foi lançamento no ano de 2021, foi essa aqui, a Curly Care. Esse aqui é o By Strange, Strange, acho que é assim que fala, gente, não sei. Que é um living forte, tem um outro também, que é tipo um living mais leve dessa linha. E esse aqui, eu acho que talvez ele tenha uma característica que eu gosto muito, que é entregar mais alinhamento, selamento, né? Pra gente ter the afters lindos, tá bom? Duas máscaras que eles mandaram. Essa aqui também é da Curly Care, que é a Marshmallow. Essa máscara, gente, ela vem na pegada nutrição, reconstrução, tá? E também hidratação. Então ela é uma máscara completa que tem todas as etapas. Porém, a gente tem que testar pra ver qual que ela vai pegar mais no meu cabelo, né? O que meu cabelo mais tá precisando. Porque geralmente essas máscaras completonas demais, muitas vezes elas não... Não é que elas não entreguem os três, mas a gente vê mais visível alguns resultados que o nosso cabelo precisa mais ou algo assim, tá bom? E uma outra também, que é a da Witch Care, que é uma queridíssima de vocês, que é o quê? Fita manga. Sim, é uma máscara que a gente já tem resenha do finalizador aqui, tá? Do multifuncional. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas a máscara eu ainda não tinha testado. Então eles mandaram pra mim. Esse aqui, elas falam que é nutrição. Então estou muito curiosa sobre essa máscara, até porque ela é tipo uma queridinha do pessoal. O pessoal adora essa máscara. Mas o cheiro dela, gente, realmente é muito gostoso. Muito bom. Eu achei o cheiro dela um pouco mais leve que o do multifuncional, mas mesmo assim é bem característico porque tem aquele cheiro um pouquinho mais forte e docinho, sabe? E eu já estou, tipo assim, muito curiosa para testar ela. Juro pra vocês. Lembrando que essa máscara é liberada no pool e essa aqui também é liberada no pool. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal pra você, tá? Eu fiquei muito feliz de compartilhar e de receber tanta coisa incrível já no primeiro mês de janeiro. Sério, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Fiquei muito grata. Fiquei muito feliz mesmo. Às vezes eu não tenho nem palavras pra expressar. o quão são coisas mas que fazem parte do meu trabalho que fazem diferença aqui na hora de trazer conteúdo pra vocês como faz. E já me conta aqui embaixo qual que é o produto que vocês querem ver primeiro assim, ó. Qual que é o próximo conteúdo de resenha, de finalização, de testar a primeira impressão que vocês querem ver aqui no canal. Já conta aqui embaixo pra mim de todos esses produtos qual que você quer que eu teste primeiro traga a minha opinião. Se você já testou algum desses produtos não esqueçam me contem aqui embaixo qual que é a opinião de vocês sobre alguns desses produtos. Principalmente dos produtos que eu falei que eu tava bem curiosa. Se vocês souberem já me contem. Se você é nova por aqui não esquece se inscreve aqui no canal me acompanha também nas minhas redes sociais todas estão aqui embaixo junto com os links. Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Então é isso um super beijo até a próxima tchau.